Bom, curso Jornada Afiliado Pro. Sabrina, você recomenda esse curso? Ele vale a pena ou não? Bom, vou te falar desde de cara o seguinte, se você quer mudar a tua vida, se você quer ganhar dinheiro online, ter mais tempo para a tua família, é... Olá, seja bem-vinda ao canal. Então, se você entrou no vídeo e quer saber se o curso Jornada Afiliado Pro da Maria Franco, se vale a pena, funciona, é bom, se eu realmente recomendo, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar e falar tudo sobre o curso. Eu sou Sabrina, empreendedora digital, vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você está pensando em realmente começar nesse mercado digital e já viu tantos resultados de pessoas e tem dúvidas se aquilo é real ou não, desde já vou te dizer o seguinte, tem muitas pessoas, esses gurus aí, podem até ficar com raiva de mim, compram, alugam mansões, alugam carro e entre outros para dizer que estão faturando X valor, milhões de reais com o mercado digital. Ganha dinheiro? Ganha. Fica rico? Fica. Ganha muito dinheiro? Ganha. É do dia para a noite? Não. Não é. Não é do dia para a noite. Então, vou te falar tudo o que você precisa sobre o curso Jornada Afiliado Pro da Maria Franco. Franco? Exatamente. Primeira coisa, o curso Jornada Afiliado Pro é o curso mais completo do mercado para Google Ads, Bing Ads, YouTube com vídeo review, Facebook. Ele é o mais completo, é um curso do básico ao avançado e é o que você precisa realmente aprender sem enrolação, sem nada. Ele é o que você precisa aprender, ter, para começar a ganhar dinheiro online. online. Exato. É um curso completo. Então, o que é que o curso oferece, Sabrina? Vou te mostrar aqui na tela. Curso completo tem boas-vindas, lançamento, que é o Cloyes Frides, Maria e Sérgio, é um novo lançamento, introdução, estratégia, mentalidade, Google Ads, criação de contas Ads e MCC. MCC é uma subconta, esse MCC é uma conta principal que domina todas as contas, entendeu? É uma conta dentro de uma única conta. Por exemplo, você tem dez contas de Google, então, o MCC, você vai administrar essas dez contas dentro do MCC, é isso. Estrutura própria, que precisa ter uma estrutura própria, ou não, também não é obrigado, mas com a estrutura própria, fica mais fácil você fazer isso. É obrigado pagar a sua estrutura própria, não. Você pode fazer totalmente gratuito. O que é que tem mais? Construindo o Precel de forma gratuita. Precel é uma página de venda, onde você vai indicar um determinado produto. mas aqui tem outras coisas, aí aqui, clonando página, Google Ads, estratégia de funil completa, subindo campanha para fundo de funil. Então, você vê, é focado muito em Google Ads, em produto, escolha de produto, você vai aprender a escolher produto, você vai aprender a ganhar em dólar. Ah, como é que eu vou ganhar em dólar? Como é que eu vou anunciar nos Estados Unidos se eu não sei nem o português direito, quanto mais o inglês? Mas você vai aprender, sim. Mesmo sem falar inglês, em nada, você vai aprender a anunciar nos Estados Unidos, você vai aprender, você pode anunciar até no Japão, China, sem falar o japonês ou chinês. O que mais? Funil de venda, subindo campanha do zero, análise de médica, escalando, estratégia de funil de venda, produtos físicos, que é o que dá muito dinheiro, produtos ocultos, isso aqui é uma estratégia ouro, eu ainda não vi nenhum outro curso ensinando isso. Plataforma e escolha de produto, produtos concorridos, não fuja, ama. Google Ads na gringa, por isso que eu estou dizendo a você, qual a diferença de anunciar no Brasil para anunciar, por exemplo, nos Estados Unidos? Quando você anuncia nos Estados Unidos, você vai ganhar em dólar. E a comissão, comparando com o Brasil, é bem mais alta. Por exemplo, lá eles pagam 100 dólares em nenhuma comissão, estou dando exemplo, nenhum produto. Enquanto aqui, como eles pagam 30, 50, 100, 200 reais em uma comissão, lá é 100 dólares, 25 dólares, 30 dólares, então é muito alto, entendeu? Pré-Céu na gringa, estratégia de canal de nicho, que é um canal de autoridade, nicho é aquele canal que ensina você, tem autoridade, tem uma pessoa por trás, ensina ali, que realmente passa credibilidade e confiança. Criando canal de nicho completo, criando vídeos para o YouTube, SEO poderoso para o YouTube, SEO que é, são palavras-chave de posicionamento e mecanismo de busca. Isso é complicado, mas você vai aprender isso aqui. Video Review, trabalho muito com Video Review, que é basicamente você falar dos benefícios de um produto. Video Review em canal de autoridade, YouTube Video Review, entre outros. Poder do YouTube, shorts para crescer seu canal mais rápido. Usando inteligência artificial para o teu canal, você vai aprender passo a passo a fazer isso. Contingência de Google Ads, tráfego local, Google Meu Negócio para conquistar mais o seu cliente, sem investir em nada, rede de display na gringa, rastreamento, vendas com YouTube com e-commerce, YouTube Ads, YouTube Feed, Facebook Ads, Bing Ads. Esse Bing aqui é top. Então, assim, o curso da Maria Franco, vale a pena? Vale a pena. É o melhor curso do mercado para você que quer ganhar dinheiro. Tem muita gente faturando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, só fazendo essa estratégia aqui. Por exemplo, eu saí de R$ 5.000, subi, fui escalando, aí, bem mais os meus resultados, tá bom? Então, assim, quer começar? Recomendo. Se você quiser saber mais sobre o curso da Maria Franco, vou deixar o link na descrição do vídeo, fixar no primeiro comentário e vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo, caso você tenha alguma dúvida do curso, tá certo? E se você quiser saber mais, vai lá, me chama no Instagram e eu ainda te dou um bônus a você adquirir o curso da Maria Franco, tá bom? Só você me chamar lá no Instagram. Sabrina, olha, queria saber mais do curso da Maria Franco, o que é que tem? Me explica melhor. A gente vai lá, conversa no WhatsApp e eu vou te explicar tudo o que você realmente precisa, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Eu não estou com essa enrolação, ah, feito por fácil. Se você clicou nesse vídeo, saiba que isso é aquilo. Não, essa é a verdade. O curso funciona, funciona. Vale a pena, vale a pena. Agora, precisa colocar em prática. Se não colocar em prática, pode ser o melhor curso do mundo, o melhor professor. Não adianta nada. Se você procrastinar, murmurar, reclamar, não adianta nada. E quando eu falo de vídeo review, é obrigado a aparecer. Não, você não precisa aparecer. Então, fica tranquilo. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, o link na descrição do vídeo é fixado no primeiro comentário.